O Supremo Tribunal Federal mantém determinação para que indígenas que vivem em territórios isolados sejam protegidos pelo governo federal. A decisão da Corte atende a um pedido feito pela articulação dos povos indígenas do Brasil após os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips no Vale do Javari, Amazonas. A instituição apontou que teriam ocorrido ações e omissões do governo Bolsonaro que colocavam indígenas em risco real de genocídio com possibilidade de extermínio de algumas etnias. A proteção foi determinada em novembro do ano passado por decisão individual do ministro Edson Fachin e referendada nesta terça-feira pelo plenário do STF em votação virtual. O único ministro contrário à decisão é Nunes Marques. O magistrado, que teve o voto vencido, justifica ser necessário comprovar as alegações de falta de proteção aos indígenas. A demora na demarcação de terras e a presença de invasores em áreas de ocupação tradicional de tribos foram citadas no processo. Agora, o governo federal precisa apresentar um plano para regularizar e proteger territórios indígenas que são isolados e os que tiveram recente contato com o homem branco.